Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós teremos algumas dicas para o aluno que está ingressando no Ensino Fundamental 2, sexto ano. E quem vai trazer essas dicas é a minha querida amiga professora Rafaela Lima do canal Mais Ciências. Se por um acaso você está assistindo a este vídeo e você não está ingressando no sexto ano, eu os convido a visitar o canal da professora Rafaela que é o Mais Ciências. Lá você vai aprender muito com a professora Rafaela, tenho certeza disso. Então corre lá para o canal, se inscreve e assista aos vídeos da professora. E se você vai para o sexto ano, vem com a gente! Olá, eu sou a professora Rafaela Lima e o meu canal é o canal Mais Ciências. Um canal de aulas, dicas e curiosidades de ciências. E hoje eu estou aqui com a professora Ângela para falar sobre esse assunto importante para vocês que estão aí indo para o sexto ano. Vocês já entenderam que tem diferenças, que tem desafios e eu quero passar algumas dicas para você ter um sexto ano de sucesso. Afinal, você está iniciando uma nova fase na sua vida que é o Ensino Fundamental 2. E a gente quer muito que essa nova fase seja um sucesso, que você seja bem sucedido. Então atenção às dicas. Primeira dica que eu passo para você é, seja organizado. Isso faz muita diferença. Se você já é uma pessoa desorganizada, assim, com material, com as suas coisas, seus pais se vêm reclamando que você perde as coisas, é a hora de você se organizar. Ou você vai ter uma agendinha para anotar as coisas, ou as últimas páginas do caderno você vai reservar para isso. Porque as mudanças são muitas. Professores em maior quantidade, estilos diferentes. Então se você não organizar-se, você vai se perder. Quando você chega no sexto ano, você vai ter professores que muitas vezes não estão adaptados a trabalhar apenas com alunos mais novos como vocês. E aí vão ter professores ali que trabalham desde pequenos até adultos. Então ele tem um ritmo mais acelerado. Ele vai passar uma coisa, ele vai passar uma orientação, e ele vai acreditar que você já pegou o que você vai registrar. E você está acostumado muitas vezes com o professor que vai correr mais atrás de você. Já entregou o trabalho? Está lembrado? Anotou? Olha, estou esperando você anotar no caderno. Muitas vezes a gente não vai fazer isso. A gente vai passar para você, olha, trabalho, é esse, está aqui a data tal. Falamos. A gente está contando que você anote, que você registre. Então se organize. Tanto datas de trabalho, datas de prova, material. É muito chato. Se você chega no dia da aula, abre a mochila e esqueci o livro, esqueci o caderno. A aula de artes, o professor pediu uma folha diferente, uma folha pautada. Outro tipo de material. Ah, eu não trouxe. Você sempre fica perdido na aula. Você sempre fica confuso. Atrasa o seu rendimento. Porque se você não tem material, você se entedia, você conversa. Se você conversa, atrapalha você. Quem está do lado, atrapalha o professor e a coisa desanda. A gente tem muito problema de baixas notas no sexto ano, por esse choque de diferença. Aí você tira a primeira nota baixa. Você, olha, deprime. Não. Primeira nota, o que eu errei? Vou melhorar e vou correr atrás. Então organização é a primeira coisa. Organização de registrar os assuntos. Não deixe as coisas para a última hora. Não vem aqui para o canal Mais Ciências Estudar Ciências. Ou no canal Vivendo a Matemática com a professora Ange. Não vai na última hora, não. Vem antes. Estuda de pouquinho em pouquinho para você ter bastante sucesso. Organizou as datas de prova, de teste? Registrou direitinho? Organizou a sua mochila? Tem anos, mês chegou no final do ano, não se gravou ainda o horário? Não pode. De jeito nenhum. Qual dia hoje? Cedo? Acordei um pouquinho mais cedo? Minha mochila hoje é livro tal, livro tal. Você anotou o que o professor pediu. Não esqueça de trazer a canetinha tal que a gente vai precisar. Ah, vou levar. Não esqueça de trazer recortes de revistas que a gente vai fazer um trabalho. Para você não ser aquele. Ah, esqueci. Esqueci. Nunca tenho caneta. Não tenho lápis. Seu caderno. Tenta organizar. Ah, tá ciências do lado da matemática, do lado da história. Você não acha nada. Não. Se organize. Você vai precisar ter essa proatividade da sua parte. Então, primeira dica aí. Da organização. Segunda dica. Não espere dos professores novos as mesmas atitudes dos professores antigos. Ah, eu gostava da tia tal, que era assim. Esse professor agora não é assim. Não vou estudar. Não vou falar com ele. Vou ser rebelde. Se ele falar comigo, eu vou responder. Não faça isso. Os professores são diferentes. A quantidade é diferente. Nós temos muitos alunos. Nós esperamos muita coisa de vocês também. Então, você não vai com o coração aberto. Esse professor é mais sério, né? Mas não se fecha. Ah, então eu não vou estudar história. Porque o professor de história é muito sério. Muito sem graça. Não. Eu vou estudar porque isso. O professor é mais sério, é mais difícil. Aí mesmo que eu vou estudar, me organizar. Se não, eu vou ficar pra trás. E quem vai se prejudicar? Você. Então, corre atrás. Terceira dica. Peça ajuda. Tá com dificuldade? Nós, professores, somos muito sensíveis aos alunos que vêm até nós pedir ajuda. Se você se fechar, só querer reclamar. E fazer cara feia. E aí, eu não entendi. Esse professor é chato. Esse professor é bom. De forma nenhuma. Muitas vezes, vocês vêm aqui nos nossos canais e comentam. Ah, meu professor é muito chato. Meu professor é muito ruim. Eu não entendo nada. Mas você não vai até ele e pede ajuda. Pede ajuda. Ou, não só o professor. Pede ajuda, às vezes, a uma coordenação, a uma direção. Coordenadora, você me ajuda. Eu não tô conseguindo me organizar. Me ajuda a ter um plano de estudo. Peça ajuda aos seus pais. Às vezes, se você não há vida aos seus pais, que você tá tendo dificuldade. Que você tá sem material. Que você tá tirando nota baixa. Às vezes, o seu pai vai poder te dar um recurso. Te ajudar a me sentar com você. Indicar alguém da família pra sentar com você. Ou até uma explicação. Extra, um explicador, uma explicadora. Um professor particular. Peça ajuda. Tô com dúvida. Acabou. Aí a pessoa explicou. Aí você fica sem graça. A pessoa fala. Alguém tem alguma dúvida? Você e mais 20 amigos ficam sem graças. Não entenderam. Não pediram ajuda. E aí, tá todo mundo sem entender. Se você falar. Pessoal, você pode repetir esse pedaço que eu não entendi? Você pode estar salvando a galera toda. Por quê? Ninguém tinha entendido. Só que ninguém falou. Tem que falar. Peça ajuda. Expresse. Bota pra fora. Você ficar assim achando que... Ai, não. Não vou falar. Ai, eu vou ser chato. Você sem graça. De forma nenhuma. Peça ajuda. Ok? Uma quarta dica. Você refere os cuidados com você. Você agora tá aí. Adolescente. Pré-adolescente. São mudanças. Mudanças no seu corpo. Então você tem que ter cuidados com o seu corpo também. Cuidados de higiene. Agora, aumento dos hormônios na adolescência. Você começa a ter um cheirinho diferente. Higiene. Tomar banho todos os dias. Cuidado com o cabelo. Desodorante. Creme. Ah, a minha escola tendo uns probleminhas. O olho, não sei o que. Vai de cabelo preso. Toma banho todos os dias. Muitas vezes você é aquele preguiçoso que fica esperando. Ai, minha mãe, minha avó tem que me mandar ir pra tomar banho. Vai você. Se organize. Toma banho. Seu material. Seu material. Seu uniforme. Tá limpinho? Tá sujo, mamãe? Preciso de duas blusas que não tá dando jeito. Você tem que ficar atento à sua higiene pessoal. Cuidado com a sua alimentação. Você estuda de manhã. Tem que acordar cedo. Acorda em cima da hora e não come. Chega na aula, você tá exausto. Morrendo de sono, morrendo de fome. Você não aprende desse jeito. E a gente não consegue te ajudar. Então, você... Não é pra você ficar jogando até duas, três horas da manhã. Dia de semana é dia de focar. Dormindo na hora legal. Acordou, comeu direitinho. Não deu tempo de comer antes. Você leva teu lanche. Se organiza. Uma fruta. Não é só comer besteira, porcaria. Tem que se organizar. Cuide de você. Da sua fome. Do seu sono. Se não, não rende. Todo dia na escola. Ai, que saco. Eu tô com sono. A gente te chama. Vamos fazer um trabalho. Exercício. Explicação. Ai, tô com sono. Tô cansado. Tô com fome. Você não rende. Você não se ajuda. E a gente não consegue te ajudar. Então, cuide de você. Estuda tarde. Almoça. Não vai dormir até meio dia, até 11 horas e não almoça. Vai alimentado. Come direitinho. Senão, você vai passar os primeiros tempos todos com fome até a hora do lanche. E vira aquele sofrimento. Então, cuide de você. Da sua higiene. Da sua alimentação. Da sua apresentação pessoal. Tem aula de educação física? Leva roupa separada. Vai poder tomar banho? Vai lá. Toma o banho. Se perfuma. Se arruma. Cuida da sua apresentação. A escola tem as regras como uniformes. Tem que seguir. Muitas vezes a escola é mais flexível com os alunos do Centro Fundamental 1. Mais com o Centro Fundamental 2. São mais rígidos. Por quê? Vocês são maiores. A gente espera a maior maturidade de vocês. Corre atrás disso. A escola falou. Olha, só pode entrar de tênis preto. Aí você inventa de vídeo de tênis rosa. De tênis verde. E fica chateado. Ai, poxa, tomei uma advertência. Que sábio. Que escola ruim. Agora tá tudo mais difícil. Não. Se adapte às regras. Às mudanças. Muitos de vocês saíram de uma escola pequena. Pra uma escola maior. Com gente pra caramba. Às vezes que tem aluno de ensino médio. E ensino fundamental. Ou você tá ali naquele meio. Naquela multidão ali. Então, corra atrás de você. Cuide de você. Ok? Pegou aí algumas dicas? Então, eu desejo que esse sexto ano seja um sucesso. E não só o sexto. O sétimo, o oitavo, não. Que seja uma nova fase muito boa pra você. E, precisou de ajuda? Em ciências? Vem pro canal Mais Ciências. Tenho aulas organizadas em playlist pra te ajudar. Em assuntos. Você precisou de ajuda em matemática? Vem aqui no canal da professora Ângela. E nada de última hora. Vem antes. Conhece. Tá bom? Quer outras dicas? Você gosta da professora Ângela? Você vai conhecer a professora Ângela? Você quer outras dicas? Sobre como ter um sexto ano de sucesso? Vai lá no meu canal hoje. Que a professora Ângela vai tá lá postando uma série de dicas também. Ok? Ficamos por aqui. E até a próxima. Te espero no canal Mais Ciências. Tchauzinho. Bom pessoal. Tchauzinho. 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 vídeo